Olá, boa noite. Eu me chamo Nathaniel Paula, sou treinador de basquete aqui no Amoredo Basquetebol. Estou aqui com algumas mães de atletas, mães de meninas que participam do nosso treino, das nossas competições e vou pegar alguns comentários do que elas pensam e do que elas vivenciam aqui no nosso basquetebol. Eu começo com a primeira pergunta que é, como você conheceu o nosso projeto e o que fez você optar pelo nosso treino? Meu nome é Rosana, sou mãe da Ramona. A Ramona estuda a Kinerundina, que é o colégio onde ocorre o projeto. E aí quando abriram as vagas para os cursos, a gente viu todas as opções e ela teve interesse em fazer o basquete. E aí a gente veio aqui, conheceu, ela foi na aula, gostou bastante. E ela, inclusive, assim, tinha muito problema de coordenação, ainda tem um pouco mais, assim, dois anos mais ou menos que ela está. Melhorou muito, assim, avançou demais, demais, demais. E a gente gosta muito do projeto. Eu sou a Ana, mãe da Samira. A Samira conheceu o projeto na escola, quando foram oferecidos vários outros projetos também. Ela foi fazendo alguns e depois acabou optando somente pelo basquete. Hoje já faz uns três ou quatro anos que ela está fazendo basquete. Eu sou a Ana Suelen, mãe da Iara. Há três anos que a Iara está na rede municipal de ensino aqui de Florianópolis. E através da escola Irondina que ela conheceu o Arvoreio do Basquetebol. Ela conheceu através das amigas, né, da turma, que também foi um grande incentivo. Porém, ela se identificou demais com o projeto e desde então ela pratica com as meninas e tem sido muito bom para ela. Eu sou a Nara, mãe da Ellen. A Ellen tem 12 anos e está no projeto já há uns três anos. Conheceu através também daqui da escola, né, se identificou muito, gostou. E para ela está sendo muito bom. E a gente gosta muito, né, pela seriedade do projeto, pela seriedade do professor. Eu sou a Shirley, a mãe da Ana Júlia. Nós conhecemos o projeto através da escola Irondina. E eu acho que esporte é vida. A criança que pratica esporte é totalmente diferente. Eu sou a Eliane, mãe da Valentina. A Valentina já vai fazer esse projeto há quatro anos agora. E nós gostamos de basquete. Nós não somos brasileiros tradicionais, nós gostamos de basquete. Então, quando veio a oportunidade de ter o basquete, para a gente foi ótima. E ela mesmo pediu, solicitou. Ela não tinha idade na época para fazer o basquete. A gente veio junto, conversou com o professor. Ele cedeu, treinou junto com ela, por ela ser menorzinha da turma. E hoje já passou por vários outros projetos, mas o basquete ela não larga a mão. A nossa segunda pergunta é o que faz continuar com a gente? Qual é a importância do esporte para vocês? A Nanjil, ela mudou em tudo. No emocional, no comportamento em casa. Então, é muito importante. Muito importante mesmo. A cada novo treino é uma jogada diferente. Uma cesta de três, que é o APS, para a Yara. Então, assim, a cada treino que tem, ela se dedica cada vez mais. Tem sido muito incentivada, sim, pelo professor, pelos amigos em si. Então, tem sido uma dedicação diferenciada dentro de casa e fora de casa também. A Ramana segue no projeto, primeiro, porque ela gosta. E eu acho que o esporte é um jeito de a gente aprender a ser cidadão na prática. Você aprende a respeitar tanto os seus colegas quanto o seu adversário. Porque o adversário é só na quadra, depois todo mundo tem que se respeitar, regras e tudo. Então, acho que é importante para a formação de qualquer pessoa. A Alavine, ela aprendeu com o esporte, ter a disciplina e a regra. Tanto na sala de aula como em casa. E, através do esporte, ela está se dedicando e pretende continuar cada dia mais. Porque a desenvoltura do professor faz ela crescer e ter mais vontade de vir à escola. O esporte é muito importante, tanto para a saúde física e a saúde mental de todo mundo. E, principalmente, das crianças. Mas, o que faz a diferença da minha filha participar nos treinos de basquete é a disciplina que ela aprendeu até, o respeito que ela aprendeu até, tanto dentro de casa como no esporte e fora de casa também. Bom, a Ellen, ela ama esporte. Então, o que faz continuar assim, porque ela desenvolveu muito, assim, sabe? Ela era muito tímida, muito retida, assim. E a gente vê, assim, que ela mudou muito nisso. E é bom o esporte para ela, assim, a gente incentiva muito. E a seriedade do professor é muito bom. Então, a quarta pergunta é, você sente que inspira outras meninas com... Tá, a terceira pergunta, no caso, seria... Nossa terceira pergunta é, você sente que inspira outras meninas a praticar o esporte com os seus relatos das atividades realizadas no time? E você indicaria o projeto para outras amigas e amigos? E super indicaria, e já indicamos alguns colegas que jogam com ela, foram a indicação dela. E a gente, assim, tá passando, tá falando sobre o basquete, ela respira bastante o basquete. Tá sempre compartilhando isso com outros amigos, né? Outras amigas e... Bora lá construir um time feminino forte aqui. Eu acho que, infelizmente, existe um estereótipo de gênero quanto a esporte. Então, assim, menina tem que jogar vôlei, menina tem que fazer balé, menino faz o dolo, menino joga futebol. E isso tem que ser desconstruído. E pra isso tem que ter mulheres fazendo esporte. Então, ter garotas jogando basquete e elas falando sobre basquete, com certeza inspira outras garotas. Indicaria, sim, com toda certeza. Os próprios coleguinhas ver que ela mudou, tá diferente, e perguntam o que aconteceu. Ah, é o basquete. Então, vamos lá. Indicaria, sim, e tanto que já indicamos, né? O sobrinho, o meu sobrinho está aqui, né? Até pela saúde dele também, que tá sendo ótimo. E a Alice sempre chega cheia de novidade, contando as experiências. Então, eu acho muito bom. Indicaria, sim, com certeza. A Samira sempre fica falando sobre o basquete, sobre os treinos dela. Ela sai sempre muito empolgada, tanto no final de semana, depois das aulas, nos intervalos, na escola. E, com certeza, eu acho que ela inspira, até porque ela mesma já trouxe algumas amigas dela para os treinos. E hoje elas acabam treinando juntos. Peraí. Pelo que a Yara diz, acho que sim, com certeza. Porque é tudo dito com muita empolgação, muito empenho. Então, assim, com certeza, né? Você incentivando. E é um esporte que tá ali, aberto para o público. Às vezes, a criança também tem uma vontade reprimida, que talvez falta até um incentivo dos pais, né? Então, eu indicaria, a Yara, com certeza, indicaria e indica. Inclusive, hoje foram duas novas alunas que estão aqui com a gente. Bom, a Lavina, ela já veio de uma indicação de colegas da turma e da escola. E, com certeza, indicaria, assim como já foi indicado, colegas de salas e de outras escolas para vir participar do projeto. E, para a nossa quarta e última pergunta... Não, é a última, não. Não é a última. A nossa quarta pergunta é... Você sente que precisamos de mais incentivo na prática do basquete feminino no Brasil? E, para finalizar, quais são os nossos melhores atributos e que somos diferentes? E como podemos fazer a diferença no basquetebol? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? A gente não precisa de mais investimentos. Nós precisamos de investimentos. Isso tanto quanto material, quanto financeiro, tanto emocional dos nossos crianças. Porque, hoje, o basquete, ele já é um esporte masculinizado. Então, o feminino, então, tem um desafio... Ele tem que quebrar todas as barreiras. Então, esse é o nosso maior desafio hoje. E a gente precisa, além do incentivo... A gente tem, hoje, o Arvoredo, que ele está construindo um novo projeto do zero. Com crianças a partir de oito anos. E a gente precisa dessa construção hoje. Então, se a gente não tem esse investimento vindo, como é que a gente vai ajudar essas crianças a crescerem, a se profissionalizarem, se nós não temos investimento? E onde a gente aposta nessas fichas no Arvoredo é que, mesmo a gente não tendo esse investimento, ou tendo pouquíssimo investimento, a gente tem um professor, tem uma equipe que ele construiu com os próprios atletas, que eles estão aqui construindo tijolinho por tijolinho, junto, às vezes, os meninos, as próprias crianças mesmo, para conseguir vencer essas barreiras pequenas, né? Então, eu acho que todo esse investimento sempre vai ser bem... todo investimento que vier a ter sempre vai ser muito bem-vindo. Um diferencial grande do projeto é que ele é o único que está aqui no norte da ilha, né? O norte da ilha de Florianópolis é a região mais populosa de toda a ilha e aqui não tem quadra, não tem infraestrutura de esporte, tem pouquíssimas opções de esporte. E o projeto está aqui, faça chuva ou faça sol, recebendo a gente de todo o norte da ilha, todo tipo de criança. Então, isso é um grande diferencial. Eu acho que o incentivo à prática esportiva, desde a criança, desde a base, até crescer, é muito importante, porque senão as crianças vão crescendo e vão embora, porque não participam de campeonato, não tem acesso à infraestrutura, não tem acesso a nada. Isso eu sei porque eu passei por isso, né? Eu pratiquei arco e flecha por 12 anos, fazer campeonatos e tal, e na época, quando eu consegui uma vaga para o Mundial, não tinha dinheiro para ir. E isso aconteceu mais de uma vez e chegou uma idade, eu tive que trabalhar e eu tive que escolher entre praticar o esporte ou trabalhar. E nesse caminho, a gente pede milhares de atletas que não conseguem se manter no esporte, não conseguem se dedicar ao esporte. Então, se a gente quiser ter um esporte de futuro, ter atletas de futuro, não adianta você pegar e investir em alguém que já tem talento, porque o talento, ele não te leva tão longe, você precisa investir na base e construir para que a gente tenha realmente atletas de nível muito bom. Obrigado. Obrigado.